Atenção, torre de comando, duas crianças. Atenção, torre de comando, duas crianças perdidas numa ilha deserta, aqui na praia de Avatarowort. Chamem reforços, eu estou tentando pegá-las. Maninha, a gente vai conseguir, mas eu acho que eu não vou não, eu tô me soltando. Maninha! Eu quero, eu quero. Eu sei, minha filha de foinada, você tá bem? Não tem dia de comida. Ah, não, eu não vou nesse mar, não, é perigoso, vai que tem tubarão. Isso foi o de ser isca do tubarão pra pegar a gente. Então vai você hoje, eu não vou não. Mas você hoje? Não, não vou, eu não posso perder você. Nossa, foi até rápido. A gente vai ter que comer assim, não tem como fazer uma fogueira, não. Eu queria comer frito. Você sabe fazer fogo? Não. Nem eu sei fazer fogo. Mas, galera, ali é uma tocha. Esse é o nosso dia de sorte. Sabe? Esse é o nosso dia de sorte. Mas só assim funcionar, né? Ah, mas pelo menos vai estar fritinho, porque eu não ia. Vamos ficar lá perto, porque eu tô com frio. E lá vai estar bem aquecido pra gente dormir. O que é aquilo? Pizza? Estavete? Como assim? Aqui é uma ilha. Você viu isso, maninha? Olha o tanto de comida. Acho que a gente dormiu de bucho cheio. Nossa, acho que nem lá na mamãe a gente comia o tanto assim. Meu Deus, será? O que é isso? Será que alguém deixou aqui? Então isso quer dizer que tem pessoas aqui? Muita frita era uma fruta. É, não tá tão ruim ficar aqui. Meu Deus, maninha, eu vou te ajudar. Eu ia te salvar, mas que bom que você saiu. Aqui, ó. Ai, ótima ideia. Assim a gente se protege. Pera. De novo, maninha? Ai, tá bem que você saiu de novo. Atrapalhada é ela. Olha, tem umas coisinhas aqui. Então deve ter alguém nessa ilha. Aqui, ó. Nossa. Como é que vai isso aqui fazer um forte? Não dá uma ideia. Assim a gente pode dormir seguro. E ninguém vai se meter com a gente. Se bem que eu acho que só tem a gente aqui, né? E aquele barco lá longe que nem tá observando que a gente tá aqui. Esse barco, na verdade, não é nem um barco, tá? É o quê? É como se fosse um barco, só que meio disfarçado. Oxi! Mas eles não tão vendo a gente aqui, não? Será? Acho que não. É muito longe, né? Eles não vão conseguir ver. É que a gente é muito miúdia. Aqui, ó. Olha, boa ideia. Ó, o que que você acha assim, ó? Eu acho que tá bom. A gente vai poder dormir e ficar protegido. Porque o mar fica fazendo barulho e trazendo um pouquinho de... De gotículas pra cima da gente. Não, não. Eu coloquei um negócio pra proteger. Só que ele é transparente. Menos mal, né? Aqui, eu vou colocar isso aqui. Cuidado. A gente nem sabe de quem são essas coisas. Desde que era a praia antiga. Alguém passou por aqui. Será que tem alguém escondido no mar? Ou será que tem sereia? Não existe sereia. Ah, era pra existir. Vou colocar mais umas coisas aqui. Eu acho melhor a gente deitar. Tá parecendo que vai cair uma tempestade. Só se for amanhã, porque agora não dá muito não. Porque aqui é tropical. Hum, mas a praia, você sabia que de dia é muito quente e a noite pode se tornar fria? Sim, todo mundo é difícil. Todo mundo sabe. Eu vou amanhã e já disse. Então vem pra cá. Fica perto de mim. Deixa eu só... Terminar de fazer a nossa cabaninha? É, tô indo. Tá, pois vem. É muita coisa. Eu vou levar isso aqui pra se defender. E ó. Boa ideia. Se alguém se meter a besta, embora isso seja uma aparentemente praia deserta, a gente vai estar preparado. Bom, deixa essas cadeiras pra ir. É... Pra proteger nós, menina. Tu quer proteção? Ah, você tá fazendo tipo um muro? É um muro, assim, entre aspas, sabe? Hum, entendi. Aí eu vou fazer, sabe o quê? O quê? Essa comida, deixa aí. Sabe o quê? E se alguém roubar? Vai ter alguém? Não sei. Não tem ninguém. Aqui é uma praia deserta. Tá, então a gente pode revezar. Eu durmo enquanto você fica monitorando se tem alguém. E eu depois acordo e você dorme enquanto eu fico monitorando se tem alguém, pode ser? Pode. E quem vai começar dormindo primeiro? Você, tá? Não, eu acho que você tá mais cansada do que eu. Pode dormir. Não, não. Dorme lá no avião. Ah, então tá. Eu vou dormir porque eu não tô mais aguentando. Ah... Com o paninho. E se alguém for, usa o megafone. Obrigada, maninha. Você pode contar uma historinha pra mim pra me tentar dormir? Lembra da mamãe? Boa noite, amor. Hum, eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Eu vou pegar umas cadeirinhas. Tá bom. Pra proteger nossas comidas. Certo. Proteção não quer demais. Até porque é proteção, né? É. Eu tô puxando, mas eu já tô terminando. Eu ainda tô com um pingo de energia. Vamos lá. Até agora não apareceu ninguém pra fazer mal pra mim e pra minha irmã. Se lá mesmo. Maninha. Oi. Amanhã é céu. Ai, eu consegui dormir. Finalmente tava com muita som. E a mãe ainda tá amanhã aí, viu? Meu Deus. Mas é melhor você descansar. A gente precisa de... Não, não, não. Eu não quero que você passe mal. Eu já fiquei várias vezes acordada e você não sabia. Meu Deus. Boa noite. Sério? Sim. Misericórdia, maninha. Pronto. Deixa eu descansar. Por isso que eu tô acostumada até ficar de noite. Tá, vamos esperar então. Um pedacinho aqui. Tá escorrendo pra cara da outra. Olha, olha. Eu achei. O quê? Nossa, já disse que... Sei não, maninha. Acho que essa praia é de alguém. Será que é uma praia privada? Será? Tem muita coisa aqui. Só pode ser de alguém. Mas tá muito bagunçado essas coisas também. Talvez eles tenham filhos e os filhos sejam bagunceiros. Vamos já comer. Tá bom. Vou ligar o fogo. Mátima ideia. Tô com fome já. Acordei varada de fome. Eu vou ligar os dois fogos. Nem sabia que tinham dois. Já vai querer só... Cuidado. Mamãe disse que a gente tem que ter muito cuidado com o fogo. Porque pode ser perigoso se a gente não tiver cuidado. Eu sim. Eu sim cozinha um pouco sim. Sabe? Pronto. Maninha. Maninha, você tá vendo o que eu tô vendo? Ei! Eu não me peguei. Ei! Ei, ajuda! Eu tô vindo, tô vindo, tô vindo. Meu Deus. A gente vai conseguir sair desse lugar finalmente. Ei! Ei! Ajuda! Então, maninha, chame você primeiro. Hum, é melhor você primeiro. Atenção. Torre de comando. Duas crianças. Atenção. Torre de comando. Duas crianças perdidas numa ilha deserta. Aqui na praia de Avatarowort. Chame reforços. Eu estou tentando pegá-las. Maninha, a gente vai conseguir. Mas eu não vou, não. Eu tô me soltando. Atenção. Ah! Ainda bem que nós trocamos a palma d'água. Ainda bem. O homem do helicóptero foi embora. Achei nem percebeu que a gente caiu. É, não deu certo o nosso plano A gente vai ter que viver o resto da vida todinha aqui Eu quero minha mãe Eu achei água Mentira Ah, que maravilha, tô com muita sede Mãinha, vamos ficar pra cá Eu tô tão cansada, tô tão triste Mamãe e papai esqueceram que a gente existe Vamos pegar essa boi aqui, ó Dá pra gente dormir nela, eu acho Assim, porque ela é bastante coisada Ai, socorro, meu Deus Vai subir mais boias Ah, essa daí vai dar boas costas Não, desculpa, só a perna Ah, boa ideia Então vamos, né? Aproveitar Pelo menos tem essa vista bonita pra gente ficar olhando Acho que vai começar a subir Ah, não fala isso Agora tá caindo gotinha Ah, não Vou comprar mais comida Era só o que faltava Não, onde tem comida, será? Meu Deus, o que é aquilo? Pachou ovo? Pachou ovo? Bom, nada Será que passou ovo? Será que eu? Ai, eita Ah, não Ah, não Pachou ovo Ah, maninha, você comece tudo Mas tem muito ovo ali Menos mal Ah, eu queria tanto comer Um ovinho, minha nossa Será que tá chegando comida aqui pra ajudar a gente? Será? Que estranho Eu acho que a gente Mas por que ele tá deixando? Será? Ah, será? Nossa Graças a Deus Senão a gente ia passar fome Por que é isso que tem um monte de comida aqui, então? Deve ser Eu vou Não, não O tempo ficou escuro É melhor ainda Eita Começou Tem que entrar aí Vai, maninha, maninha Entra direto Entra direto Entra Entra dentro do loto forte Meu Deus Tô apreviada Que tá chovendo muito já Cuidado Eu fiquei sabendo Que A gente tem que ficar em locais fechados Não pode ficar na praia Que é um loco aberto Então a gente tem que se habitar aqui dentro Pra evitar perigo de raio Minha, quando é nosso também, né? Minha, minha gente Sim Tá, eu tô aqui escondida Vamos tentar dormir, né? E que essa tempestade passe logo Sim Peraí, peraí Ah, não deixe ele longe da gente Ele pode ser útil Se aquele helicóptero aparecer de novo Eu acho que tá caindo a comida do céu Realmente É comida que não acaba mais Ainda bem, né? E também tem ali, ó Nossa, até tem a tré-ostra Meu Deus Tem a tré-ostra A tré-ostra Vamos dormir Ah, meu Deus, moço Você tem certeza que elas estavam aqui Nesse lugar? Vamos acordar, mãe E vamos trabalhar mais Eu tô até ouvindo barulho de crianças E sim Elas caíram em alto mar Ah, não Meu Deus do céu Eu não posso perder minhas filhas Mas eu tô ouvindo vozes dela Vamos, vamos já Vou te pôr uma comida E eu vou pescar Tá bom Boa ideia Olha, eu tô até de pés Meu Deus As minhas filhas Filhas, filhas Filhas, filhas, filhas Filhas, são vocês Meus amores Mamãe É verdade, é você? Você Você é neve? Não, filha Ai, eu fiquei com tanto medo De perder você Eu pesquei Ah, parabéns, filhas Me perdoe Vocês podem me perdoar Tá bom Só falei que chora Eu não gosto de vestir essa lã Nem eu A senhora é a luz Que ilumina nossa vida Nossa princesa Nossa mãezinha Ah, meninas Eu prometo Seu amém melhor Eu fui a péssima mãe Pra vocês Mamãe Mas o importante É a senhora ter reconhecido Que às vezes Passa um pouco do ponto Mas péssima senhora Nunca foi, tá? Obrigada, meus amores Obrigada, minha mãe Obrigada, minha mãe Obrigada, sua forte Vocês que fizeram Tudo isso? Sim Meu Deus Que talentosas Cadê as minhas princesas? Olha tanto de coisa que a gente fez Minhas filhas Que orgulho de vocês Vocês conseguiram se virar Que fruta ali do lado Sim, parecia até que tava caindo do céu Ah, isso é um milagre de Deus, filhas Ah, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui Papai, a fruta Uau, cadê? Meu Deus Tem comida mais do que na nossa casa aqui Tem sorvete ali, ó Foi isso que eu disse pra manhã Que aqui tem mais comida do que lá em casa Gente Minha bolsa estourou O quê? Sim Continua Tchau!